Mulher, homem não sabe gemer. E eu no ouvidinho dela. Que que é isso, cara? O que é isso? O Silva sabe que que é isso, gente? Introduzindo mais um vídeo na vida de vocês. Lari, existem pessoas na internet que nos fazem dar risada. Sim. Existem pessoas na internet que não nos fazem rir. Sim. Mas existem pessoas que deveriam ser emolduradas. Sim. E nesse caso eu coloco o Luan Gameplay. E a sua mãe? Nossa. Então a gente pediu pra nossa produção separar vídeos. Melhores momentos de Luan Gameplay pra gente assistir e dar altas gargalhadas. E nem só isso, vamos analisar os vídeos do Luan Gameplay. Dá uma nota pra eles. Não, mentira, isso não vai acontecer. Mas se você gosta de vídeo assim, já deixa o like no início do vídeo pra não esquecer. Vira membro do canal pra não esquecer. E com as nossas lives pra não esquecer. Pra assistir, né? Acompanhar aí a gravação de todas essas peripécias que a gente traz pra esse canal. Porque nós somos muito... Pra esse canal, pros outros canais. Somos muito... Não dá pra contar esse live. Eu te cortei pela terceira vez. Somos muitos batutas. É isso aí. Muitos legais. Falei muitos, nada a ver. Muitos legais. Talos Nascimento mandou cinco reais. Dia dos namorados. Tá chegando, dou o que de presente pra minha mina. De uma sugestão a Edu, o que você daria se você tivesse? Dá o... Filha da puta. Caraca. Tem uma língua por quê? Tem uma língua. Chegante no meio da pista. Caraca, foi de zero a 100 muito rápido. Do nada. Não, começou com uma simples pergunta. Sim. Ele deu uma resposta tranquila, né? Tranquila. Uma resposta padrão. Mas nem foi do nada no meio da pista, cara. Cara, isso daqui é um dia comum na vida do Luan Gameplay. Quando você encontra seu amigo depois das férias. Peraí, mano. Como aí, mano? Peraí, mano. Qual sou eu, mano? Eu tô remasterizado. Eu tô remasterizado. Então, é tu, meu nobre. Que isso? É o time skip dos animes. É tipo quando cortei a franginha. É, o pessoal falando. Caraca, o que é isso? Quem é essa pessoa? Sou eu se eu tirar o bigode. Nossa, nunca faça isso, por favor. Relaxa, gente. Por favor, nunca faça isso, não. Uma marca tem que pagar muito pra eu tirar esse bigode aqui. Muito, mas é muito mesmo. E eu gosto de dinheiro. Gente, 200 reais nesse vídeo. Não, 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 não. Nesse caso, não. Não, não. É meme, é meme. Isso aqui é meme mesmo. Tigresa! Tigresa! Fica pelada! Não! Tigresa! Eu sou um guerreiro! Não! Tigresa! Tchau, tchau! Meu Deus, cara. O que é isso? Pelo amor de Deus. Assim, teoricamente, o Ru, ele anda pelado. Não, ele usa calça, doidão. Ele usa calça? Todos eles têm roupa. Eu nunca notei isso. Vocês têm roupinha? Eles têm roupinha? Sim! Gente, eles são animais, né? Eles têm pelo já. Mas eles têm também. Pelo e roupa. Tá bom. Tem os dois. Faz sentido. Aí, meu nó, tu nem tá ligado do que aconteceu, menina. Tô pegando uma gatinha muito gostosa. Calma, meu nó, sério, hein? Ih, já tá namorando, irmão? Tu nem falou comigo, meu nobre. Tá comendo o quê? Ah, sabe como é que é, né, parceiro? Chega aqui no banheiro. Vou te mostrar uma foto dela pela nobre. Quê? Aí, um minuto só, meu nó, que a minha princesa está ligando. Tu não sabe como é que é porque você não namora. Você é nerd. Alô! O quê? Ah! Ei! Coé, meu nó, meu? Ué, teu racionamento não tava bom? Meu nó, tu não tá ligado, meu nó. A mina acabou comigo, tá ligado, meu nó? Ela vazou tudo, irmão. Ela gravou toda a porra das nossas conversas, irmão. Ué, mas tu não namorava? Ué, eu namorava pelo Discord, filha da puta, pelo Discord. Mas como é que você namorava pelo Discord, irmão? Como é que funciona isso? Tu não entende, irmão? Pô, estamos em 2023, irmão. A pessoa namora pelo Discord. Ai, meu nó, se liga só. Tu vai ter que resolver essa parada pra mim, tá ligado, irmão? Vai ter que resolver essa porra pra mim, irmão. A mina falou que ia me expor porque eu comprei cigarrão. Eu pedi cigarrão pra ela. Essa história aqui é pra todos aprenderem. Não, isso daqui já aconteceu aí na internet, né? Saiu lá no canal do grandíssimo Diego. Sim, poderiam ensinar nas escolas, né? Diga não ao abinamoro. Sim, diga não ao Discord. Diga não ao Discord. Diga não ao Discord. Diga não ao abinamoro, cara, porque isso aí causa muitos traumas e web confusões. Você já teve traumas de webinamoros? Vamos só continuar. Você já webinamorou? Eu não quero falar sobre isso. Não acredito. Não, claro que não. A gente se conheceu online. É o próximo. Tá bom, vamos lá. Se tá certo, meu filho, é melhor morrer pelas minhas mães do que morrer na mão do inimigo, meu nó. Morra, sucumba, Cleiton. Vem cá, vem. Vem, meu nobre. Vingança. Aprende no Drunkman. Aprende nessa... Não. Isso que é vingança, pô. Não vai pegar, não. Vem cá. Vem cá. Fica preso. Vem. Toma, meu nobre. Aprende no Drunkman. Aprende no Drunkman. Isso que é vingança, pô. Mano, eu vou sair nesse vídeo falando meu nobre, meu nobre. Meu nobre, meu nobre. Meu nobre, meu nobre. Meu nobre. Nossa, tá cantando. O que que é isso aí? Aí, menor, na moral, nós vai morrer aqui, menor. Pô, é, menor. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo que tá dando lag. Vai cair mó pedregulhão em nós aí, menor. Fica tranquilo, menor. Aqui é outro mundo, tá ligado? Outro mundo de gameplay. Qual é, menor? O pedregulha aí, mano? Olha a presa! Mano, eu gostaria, real, de ver, tipo, poderia ter lá Netflix, a versão dublada, português, Brasil. É, a versão Luan Gameplay. Luan Gameplay. Sim. Português, Luan Gameplay. Plá, só pra ver o episódio inteiro, assim. Alô, criançada! Meu Deus. Pera, o que que é isso, velho? Alô, criançada! Vamos fazer um jogo maneiro? Jogo maneiro, criançada, se liga. Vão correndo igual o Sonic. Vocês vão correndo igual o Sonic na bolsa da mãe de você. Que? Vão lá, correndo assim, vou rapidão. Pega o cartão da mamãe e do papai, cadastra no YouTube. Não! E manda 500 reais. Quem escolhe mais rápido, vai ganhar, hein? Vamos lá, hein? Sabe o quê? Ele tá fazendo cosplay. Ele tá fazendo cosplay de uns anos atrás. Caraca! Bipa, por favor, o nome censura o nome do influenciador que eu falei aqui. Porque pode dar merda. Caraca, mano. Meu amigo me contando alguma coisa. Ai, menor, namorado, eu tô boladão, mano. Eu tô boladão, tô cheio de ódio, mano. E aí, menor, qual foi, menor? E aí? Qual foi, menor? Qual a ideia? Menor, tu não vai acreditar no bagulho que eu descobri, menor. Tu não vai acreditar, na moral, menor. Tu não vai acreditar, menor. Mano, na moral, sem calor. Tu não vai acreditar no público. Não, é possível. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Não vão acreditar, cara. Não vão acreditar. Não vão acreditar nesse like que você poderia dar agora. Nossa senhora. Nem eu acredito, nem eu acredito. Ai, meu Deus. Deixa eu olhar aqui pra baixo, pra ver se você já deu like. Tem gente que não deu, hein? Deixa eu olhar aqui, ó. Tem gente que não tá dando like, hein? Nossa senhora. Silva, mil e uma das pessoas na live. Beijo de coração pra todo mundo. Beijo na boca do seu. E você que tá vendo isso aqui no YouTube, você poderia estar na live. Cola aqui, ó. Tá na tela. Cola aqui e vem com a gente ver isso daqui ao vivo. Eu cometo um erro, Duolingo. Infelizmente, sua família vai sofrer. Pelo seu erro, todos vão. É verdade. Tentei te ajudar, EFP, sua família. Parei, parei. É brincadeira. Eu assino pra um plus. É brincadeira. Não me desnutriza. É brincadeirinha. É brincadeirinha. A gente nos vídeos de memes pro YouTube, normalmente é isso. É brincadeira. É brincadeira. Mas a gente é assim pra esse vídeo, né? A gente é assim pra esse vídeo. É brincadeira. YouTube, esse vídeo é brincadeira. É brincadeira, tá? Eu não vou conseguir passar aqui. Eu não vou conseguir passar aqui. É uma confusão. Você entendeu o que aconteceu? O personagem dele foi de base. Sim. Ao mesmo tempo, alguém mandou o Donate e apareceu. Bem-vindo ao Gigante. Bem-vindo ao Gigante. Bem-vindo ao Vasco. Sim. E o timing foi perfeito, tá ligado? Faz uma live beneficente. Chat, posso falar? Posso me abrir com vocês, chat? Eu tô respeito. Tipo assim, se eu fizesse live assim... Agora eu vou falar sério, hein? Nunca falei tão sério na minha vida. Se eu fizesse live... Ah, live beneficente pros pobres sem perna. Mano, eu tenho certeza que a live ia bater mais de 10 mil reais do nisso. Papo 10, mano. Se eu fizer uma live beneficente, na moral... Meu nobre... Ué, isso não é bom? Tipo, é bom, né? E se eu conseguir... É porque, tipo assim, eu acho que bateria uns 10 mil reais. Mas e se eu faço uma live beneficente, viraliza, bate 10 mil pessoas e bate 50 mil reais? Aí, tipo assim, se batesse 50 mil reais... Eu ia olhar esse dinheiro e falar assim... Mano, se eu roubar o dinheiro das crianças, doentes, tá ligado? É um turma de um direto lá pra baixo, tá ligado? Eu tenho medo, chá. Eu tenho medo, chá. O cara foi muito sincero. Pelo menos ele é sincero, né? Sinceridade. Pelo menos ele é sincero. Cara, sincero, sincero. Faz sentido, né? O maluco falando que roubaria grande as crianças, velho. O melhor é o melhor é o melhor. É o melhor é o melhor. Elder Ring! POKER! Elder Ring. O que é, irmão? Meu amigo, perdeu tudo e ganhou? Não, 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 não. Eu não quero saber os vizinhos dele, porque o quanto que ele grita. Nossa, olha o que ele escreveu. Se o God of War perder o game do ano, eu darei minha boom pra cada um que curtir esse tweet. E tinha 36 mil curtidas. Curtidas. E é ele que... Poxa, a gente não deu like nesse. Puts. Poxa, o que é, mané? Poxa, mané. Poxa, mané. Poxa, mané. Não, 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 não. Alguém sabe me informar se ele já cumpriu? Alguém poderia cobrar ele lá no Twitter dele. Se ele já cumpriu com essa promessa que ele fez pra todas as pessoas. Nossa, cara. Ainda dá tempo de dar like. Complicado isso daí. Padre do GTA? Como assim? É um padre do bicicleta? É um padre, mano. É um padre andando de bike? É, o Fortaleceu com 5 reais. Pelo que... Ele saiu, beleza. É o poder de Jesus Christ. Mano... Olha, o padre tanqueou um tiro de bazuca, menó. E veio na mão, e veio na mão, e veio na mão. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. É, fi? Foi mal, menó, foi mal, menó. Era o padre Marcelo Horst. Sim. É, mano. O fote... O bagulho é gigante. É gigante, mano. Caraca, Fivert. Não dá, não tem como. E, pessoas, obrigado por vocês terem assistido. Se vocês gostaram desses vídeos que a gente faz um compilar, tem muito mais vídeo aqui de long game play pra gente assistir junto. Então, se vocês quiserem mais, bate aí 20 mil likes. Eu sei muito vídeo mesmo. Tem muito vídeo. Então, se vocês quiserem ver mais long game play no canal, deixa o like pra gente trazer mais um compilado. O canal do Luan aqui na descrição. Obrigado, todo mundo. Aqui do lado tá aparecendo os dois vídeos. Até o próximo vídeo e... Tchau. Tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Foi bem engraçado o vídeo. Eu gostei bastante. Mas vai funcionar. Acontece. Tchau, tchau